Pise no pilão morena, pilimou a massa e bem a dor Bata no pilão morena, reivade machuque a dor Freva no pilão morena, pilimou a massa e bem a flor Zangue no pilão morena, reivade que é mal de amor Guarde com carinho o perfume e o espinho da sucena Deixe que do povo quem não saiba tenha pena E não chore de alegria, se você não desconfia Pilimou a massa e bem, reivade que é mal de amor É o amor É o amor, é o amor Pise no pilão morena, pilimou a massa e bem a dor Bata no pilão morena, reivade machuque a dor Freva no pilão morena, pilimou a massa e bem a flor Zangue no pilão morena, reivade que é mal de amor Guarde com carinho o perfume e o espinho da sucena Deixe que do povo quem não saiba tenha pena E não chore de alegria, se você não desconfia Pilimou a massa e bem, reivade que é mal de amor É o amor, é o amor Bate nesse pilão com sustância com a boca Sacode as ancas e mostra pra esses cabos aqui Tu tem tanto de sobra pra fazer cuscuz e munguzá gostoso O xerento guarda pra eu, viu? Haha Tchau 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 Tchau